Central Library Ode de Helsinki. Essa é a Biblioteca Central Ode de Helsinki, que é um marco arquitetônico e cultural imperdível daqui da cidade. Ela foi projetada para ser mais do que apenas uma biblioteca, é um espaço de encontro, de aprendizado, de inspiração para os moradores e para os visitantes de Helsinki. Ela está localizada bem no centro da cidade, é uma obra-prima da arquitetura, um ícone da cidade, tem uma fachada de vidro e madeira e integra perfeitamente ao ambiente urbano, oferece vistas deslumbrantes e uma atmosfera bem convidativa. Uma curiosidade sobre essa biblioteca Ode é que ela foi construída para celebrar o amor dos finlandeses pela leitura e pelo conhecimento. Aqui eu tive a oportunidade de andar por diversos meios de transporte e encontrar finlandeses lendo o tempo todo. É uma população que cultua muito o conhecimento, a leitura, o saber. Esse nome da biblioteca Ode, O-O-D-I, significa Ode em finlandês. É uma Ode ao conhecimento, né? Então, realmente é uma homenagem ao conhecimento, à cultura e à educação. Portanto, ao explorar essa biblioteca Ode, você vai encontrar uma gama grande de serviços e atividades, coleções de livros, recursos digitais, espaços para estudo, salas de reuniões, estúdios de gravação, uma oficina de impressão com impressora 3D. Fantástico! Há também um café bem acolhedor no último andar. Ali você pode desfrutar de uma pausa enquanto aprecia uma vista panorâmica da cidade. Essa biblioteca Ode também abriga eventos culturais, exposições, palestras, concertos, workshops. É uma biblioteca muito viva e que possui diversas atividades ao longo do ano inteiro. É um local bem vibrante, atrai pessoas de todas as idades, de todos os interesses. É um ponto de encontro para a comunidade. A biblioteca também possui um compromisso muito grande com a sustentabilidade. Ela é considerada energeticamente eficiente, possui painéis solares no telhado e sistemas de controle de energia. Tem uma sala de compostagem, incentiva a reciclagem e o uso de materiais sustentáveis. Helsinki tem o objetivo de ser livre de carbono até 2035 e de ser uma cidade totalmente sustentável. Então, a biblioteca Ode é uma biblioteca central que também cultua a sustentabilidade, além de cultuar o conhecimento, a cultura, a educação. Então, ela é um espaço de co-working, um estúdio de música, tem TV, rádio, impressoras 3D, impressoras de plotagem, estúdio, uma biblioteca ampla que proporciona para toda a população um acesso à cultura, à educação de forma igualitária.